Fala galera, beleza? Aqui é a turma de demonstras. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês, vou explicar por que a faixa no jiu-jitsu tem aquela tarjazinha preta, igual eu tô mostrando aqui, ó, do lado, beleza? Vocês podem ver que algumas, acho que a maioria das outras faixas, das artes marciais, não tem essa tarja, mas a do jiu-jitsu tu tem. Então, na sequência aí eu vou explicar pra vocês. Pô, pessoal, vamos lá. Por que, o porquê dessa tarja preta na faixa do jiu-jitsu? Pessoal, igual eu falei no começo, é pra distinguir, tipo, a faixa do jiu-jitsu das outras artes marciais. Mas, nenhuma outra arte marcial tem essa tarja preta na faixa, só o jiu-jitsu. Por quê? Porque nela, você recebe os graus, beleza? Da branca até a marrom são 4 graus. Você vai evoluindo, aprendendo, vai ganhando primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí você já tá apto a pegar a próxima faixa, beleza? Mas quando você chegar na faixa preta, vamos pegar a marrom, 4 graus na marrom. Pegou a preta, essa tarja deixa de ser preta, porque a faixa é preta, ela filha vermelha. Então, ali você vai ganhar mais 6 graus na faixa preta. Aqui, o pessoal fala entre grau e dano, né? Mas eu gosto de falar grau. Mas vai de você, de falar dano ou grau, beleza? Ganha esse grau. Aí você ganha esses 4 graus, esses 6, melhor dizendo, esses 6 graus na faixa preta, você já tá apto a pegar a coral, a branca e vermelha e a vermelha, beleza? Que aí é o nono grau mais alto no jiu-jitsu. E também, não sei se vocês já repararam, mas tipo, vários atuais na sua faixa preta usam aquela, a tarja branca na sua faixa preta. Por quê? Porque na regra não é permitido usar a faixa limpa, sem nada, sem nenhuma tarja. Tem que ter uma tarja. Então muitas vezes ele tem uma faixa tipo lisa, pra não poder ficar sem lutar, porque não pode, tipo, lutar sem a tarja. Então eles fazem essa tarja branca de esparadrapo, que é permitido pela regra dos campeonatos, beleza? Então por isso que você vê muito faixa preta em mundial, em eventos, com essa tarja branca. Por quê? Porque às vezes ele tá com uma faixa que não tem nenhuma tarja, e ele já manda aquela tarja branca que é mais prático do que pintar uma vermelha ou outra, entendeu? E também tem uma, assim, uma lenda, né? Tipo, o costume dizia que a tarja é preta, porque ali é a meta de quem é a faixa colorida, é chegar até na faixa preta. Por isso tem aquela tarja preta na faixa também. Não é tipo uma tradição, entendeu? Algumas coisas que eles gostam de falar. Igual na vermelha, quando você chega na vermelha, não, quando você chega na faixa preta, você usa a tarja vermelha, porque a sua próxima meta é pegar a faixa vermelha. Então esse é tipo um costume que eles gostam. Então pessoal, então vai ter um vídeozinho rápido, por quê? Porque não tem muito o que falar, pessoal. É basicamente isso. Essa tarja preta é pra distinguir a faixa do jiu-jitsu das outras artes marciais. Mas vocês podem ver no taekwondo, no karatê, eles não tem. É só a faixa, vamos supor, a faixa laranja, a faixa amarela. Não tem nenhuma tarja simbolizando nada. Por quê? Porque isso é do jiu-jitsu que já serve pra botar esses graus, beleza? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também, beleza? Que eu vou estar respondendo. Também se inscreve no canal aí, deixa o like e compartilha. E lembrando, todos os patrocinadores estão aqui na descrição, beleza? Que eu ajudo aqui no canal e também quando eu vou nas minhas competições, no jiu-jitsu. Certo? Também eu tô com o grupo no Telegram, o link aqui na descrição, se você quiser entrar lá no grupo. Eu posto coisa antes aqui no canal, antecipada, né? Então se você quer ficar por dentro, acessa lá. Certo pessoal? Então tamo junto. Até a próxima. Osss!